Acabei de descobrir aqui com a doutora Aline Guiotti que não parcela, viu? Quem pegou e tem que devolver, tem que devolver a bolada do jeitinho que pegou. Se pegou três parcelas, por exemplo, se der um montante alto aí, não tem jeito de correr do leão, não. A garra do leão é afiada e especialmente falando, quem pegou auxílio e é indevido, agora tá praticamente com a vida enrolada aí, né doutora? Bom dia. Bom dia, exatamente isso. Quem pegou auxílio ano passado e recebeu mais que 22.500 reais mais ou menos no ano, vai ter que declarar todo esse valor que foi pego a título de auxílio. O que significa que depois que essa declaração for feita, o próprio programa da Receita Federal vai gerar um boleto e esse boleto terá que ser pago em parcela única, de uma única vez. Não haverá possibilidade de parcelamento, muito embora o recebimento tenha se dado através de três parcelas, por exemplo. Quais são as maiores dúvidas das pessoas hoje em torno do imposto de renda relacionadas a esse recebimento do auxílio que foi indevido para algumas pessoas? O grande problema da pessoa é saber quando ela vai ter que declarar isso e devolver. É o que as pessoas têm ficado com mais dúvidas. O que acontece? O valor total do ano é de 22.500 reais mais ou menos. Mas para facilitar, dá para calcular assim. A gente coloca se a pessoa recebeu mais que 1.900 por mês, provavelmente ela vai ter que devolver, vai ter que declarar e devolver esse auxílio. Certo. E aquela pessoa que estava trabalhando, não podia pegar, conseguiu pegar, depois foi demitida. Tem como, por exemplo, provar com algum documento, enviar alguma documentação para provar que a pessoa pegou, não era devido, mas realmente ela estava precisando e depois ela acabou tendo salário atrasado, que a gente sabe que tem muitas medidas restritivas. Algumas empresas fecharam as portas e tiveram que demitir. Outras atrasaram o salário de funcionários. E aí? Exatamente isso. Esse é o grande problema dessa devolução por meio do imposto de renda. Não existe possibilidade da pessoa comprovar que ela realmente precisava daquilo. Uma situação que nós temos que é muito comum é a pessoa que estava trabalhando durante o ano. Então, supomos que até setembro, por exemplo, ela recebeu o seu salário. E a partir daquele momento ela foi demitida, como aconteceu com várias pessoas durante a pandemia. e acabou pegando o auxílio. Só que juntando todos os recebimentos que ela teve, provavelmente esses recebimentos vão superar o limite de 22.500, mais ou menos. O que significa que ela vai ter que devolver esse auxílio. Muito embora, naquele momento, ela realmente precisasse do auxílio. É, Manuela, mas não tem jeito de fugir não, viu? Ah, mas se eu não declarar, ninguém vai saber que eu peguei. E aí, o leão vem atrás para engolir, né? É, o leão vem. Aí não tem jeito, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. O que eu queria saber, para quem tem um dependente que pegou o auxílio, no caso do dependente que pegou o auxílio, como é que fica essa situação? A pessoa que tem o dependente, como o dependente é colocado na mesma declaração, os rendimentos do dependente também vão na mesma declaração. Então, todo aquele auxílio vai estar na mesma declaração, pode ser que tenha que devolver. Tá, só para a gente não causar pânico em quem pegou o auxílio e não ultrapassou esses R$ 22 mil, se não passou desse valor, não tem que devolver, não tem que ficar desesperado, nada disso, né? É só para quem realmente pegou e foi acima desse valor. Exatamente isso. Quem pegou esse valor acima de R$ 22 mil, tirando os R$ 600, o auxílio, juntando tudo, se deu mais de R$ 22 mil, então essa pessoa vai ter que declarar e devolver. Mas quem não chegou nesse teto, não vai ter que devolver, não tem que declarar, não tem que pagar imposto, nada disso. Tá bom, porque senão as pessoas já ficam desesperadas, né? Falo, pelo amor de Deus, como é que eu vou devolver? Eu nem tinha para comprar comida, como é que eu vou devolver? Mas não, gente, tá? É só quando se enquadra nessa situação. Obrigada, viu, pelos esclarecimentos, obrigada pela participação. Ju, obrigada também.